Fecha os olhos e me peça, você não sabe o que ele é que me ama Meu coração não quer sabedoria semana, nem calendário pra dizer que te ama Domingo à noite já começa a saudade, me dá vontade de ligar pra você Alô, alô, vem, eu quero ser você a semana inteira Alô, alô, você não vem, não temos telefone na segunda-feira Pra que ter hora certa pra se encontrar, pare o relógio e deixe o tempo passar Eu te quero toda hora, um segundo é muito sem você Sem você Sem você Bom dia Bom dia pra todo mundo que tá no feriadão, galera Bom dia, que dia lindo Coisa boa demais, imagina só você acordou cedo Assim, pra estar junto com a gente Porque hoje é feriado, o pessoal dorme até tarde, mas você não Tá aí firme, forte, só acorda todo mundo Primeiro de maio Ah, dia de trabalhar não Dia de diversão Dia de curtição Então é o seguinte, quem veio curtir com a gente hoje aqui? Quem é que veio brincar com a gente? É, porque hoje é dia de festa também Então, pra todos vocês, aliás, muita gente, né, que estuda de manhã e tal Hoje tá tendo a oportunidade de estar assistindo o programa Porque não tá indo pra escola, feriado e tal Tá aqui curtindo com a gente Então vai curtir muita coisa Porque hoje tem Matheus Valeu Yeah, 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 yeah Tem um musical internacional maravilloso Vocês vão ficar, eu não vou nem falar, gente Acho que eu vou falar Não, não vou falar Acho que vou falar, vou falar Essa é pra você Tá bom, tá bom, tá bom Eu falo Enrique Iglesias Olha só que animação Tem tudo, tem tudo Tem vocês aqui animando Feriado do Brasil inteiro Tem o nosso Angel Mix É, então se liga que o seu dia começa assim Colorido, animado, feliz da vida Chega mais, chega mais E entra no clima do nosso Angel Meninos também, só as minhas rebolam? Não, todo mundo hoje é dia de festa Ferial Olha lá, Sandro Quero ver esse rebolado É que eu falei que os meninos rebolam Uau Natália agora Com o pessoal aí, vai Vamos levantar a poeira cantando Chegou, chegou a hora do nosso Bicho O Quê Aliás, quem vai cantar Vocês cantam também Mas agora é hora dos bichos soltarem a voz É, eles vão mostrar com seus cascos Que eles sabem cantar também É, são bons de voz Diretamente do mar Para no nosso Angel Mix O Bicho O Quê Quer ver? Não tem ideia de quem vai cantar pra gente agora? Aliás, é uma dupla Vamos ver? Olha aí Bicho O Quê Bicho O Quê